Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. YouTube tira do ar canal do parlamento russo e gera ira em autoridades. Reuters, o YouTube bloqueou a Duma TV, da Câmara dos Deputados da Rússia, provocando uma resposta contundente de autoridades que disseram que o serviço de streaming mais popular do mundo enfrentará consequências no país. No sábado, uma mensagem no YouTube dizia que o canal da Duma havia sido encerrado por violação dos termos de serviço do YouTube. O YouTube está sob pressão do regulador russo das comunicações Roskonanzor, e as autoridades da Rússia foram rápidas em responder ao bloqueio. Pelo que parece, o YouTube se condenou. Salvem o conteúdo, transfiram para plataformas russas. E aprecem-se, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakarova, no serviço de mensagens Telegram. A agência de comunicações da Rússia emitiu ordem para que o Google restabeleça acesso ao canal da Duma imediatamente. A empresa norte-americana de Teader é uma posição anti-russa pronunciada na guerra de informação desencadeada pelo Ocidente contra nosso país, disse a Roskonanzor. O Google disse a Reuters em um comentário por e-mail que está comprometido com o cumprimento de todas as sanções aplicáveis e leis de conformidade comercial. Se descobrirmos que uma conta viola nossos termos de serviço, tomamos as medidas apropriadas. Nossas equipes estão monitorando de perto a situação em busca de atualizações e alterações. Vyacheslav Volodin, porta-voz da Duma, disse que a ação do YouTube é mais uma prova de violações de direitos e liberdade, por parte de Washington. Os Estados Unidos querem obter o monopólio da promoção da informação. Não podemos deixar isso acontecer, disse Volodin no Telegram. A Rússia já restringiu o acesso ao Twitter, Facebook e Instagram desde o envio de milhares de tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro.